Olá meninos e meninas, estou aqui para gravar um vídeo aqui para vocês que é outra nova série que é comparando um inscrito aqui do canal agora, agora são, deixa eu ver, 18h07, ele falou tem uns 10 minutos que era para eu fazer um vídeo comparando Minecraft com Roblox, gente, o Minecraft ele é só um jogo de construir e às vezes no computador tem uns servidores que você joga, Build Battle, Riding Seek, são muito legais mas eu vou fazer um baixo papo aqui com você, então o EDSOFF eu acho que é assim ele comentou isso, então eu estou respondendo você, EDSOFF, eu não sei se é assim, se eu estiver errado, desculpe eu vou postar esse vídeo às 14h, se demorar é por causa da minha memória, então não reclamem então, o Minecraft ele é muito diferente, ele é muito diferente porque ele não tem vários minijogos dentro vamos falar sobre o Roblox agora, o Roblox ele tem vários minigames dentro dele eu vou falar os principais que eu jogo, Parkour, Tycoon, Pizza, Work at a Pizza Place que é um jogo de você fazer muitas pizzas, Tycoon é tipo, tem umas assim, umas bolinhas e você vai construindo tal coisa que está no Tycoon, Parkour é que você tem que pular cadê, deixa eu fazer um exemplo, não tem nada para me fazer, vou pegar aqui minhas slimes olha gente, Parkour, ai vai cair meu táxi, aqui está o primeiro e aqui está o segundo aí você tem que pular sem cair no chão, entendeu? é tipo assim, tem umas fases sem ser assim, mas o Parkour principal é desse jeito meu Deus do céu então, o Roblox tem vários jogos dentro, como acabei de falar o Minecraft, você tem texturas, é muito mais diferente do que o Roblox eles são jogos que ocupam muito espaço no seu celular e eles são muito bons mudando o assunto, avaliando eles eles são muito bons o Roblox, ele é grátis, não precisa pagar e o Minecraft, você tem que pagar 15 reais para quem é de celular ou tablet quem é de computador e notebook tem que pagar, eu acho que uns 100 reais se eu não me engano, porque eu não tenho Roblox Minecraft instalado e o Roblox você pode comprar muitas moedinhas que chamam Robux para você comprar a sua roupa porque se você comprar essa roupa, é para você jogar porque você vem com uma roupa inicial, que é o Avatar no Minecraft também tem isso então, gente, já dê seu like, like, tá, mamãe? like, 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 tá, mamãe? e esse foi o nosso bate-papo sobre o Minecraft e o Roblox então, até o próximo vídeo tchau! tchau! Tchau!